Quatro rodadas apenas, né? Impossível pensar em alguma coisa. Lógico que o torcedor, ele sempre vive um mundo meio ilusório, né? Mas a gente que tem um lado profissional pesa muito e a gente sabe que desempenha isso a cada dia e a gente sabe que cada ano se mudam muitas coisas. O importante é o começo estar sendo muito eficiente, como você falou, estar sendo muito proveitoso para todo mundo. Eu acho que a gente tem que colocar isso como metas de jogos após jogos por causa que a gente fazendo isso, as coisas estão acontecendo do jeito que a gente pensa. Mas a gente nunca pensa lá na frente. Acho que a gente fazer isso com os pés no chão, dias após dias, trabalhar do jeito que a gente vem trabalhando. Então, deixar para o torcedor essa matemática, esses aproveitamentos, esses números que tem no campeonato, deixar para que eles pensam, são eles que se torcem e ficam felizes. A gente ficando feliz, a gente aproveita mais o trabalho e se dedica mais ainda. Mas deixar para o torcedor isso aí, a gente está com os pés no chão e pensando a jogo após jogo.